A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária, dia 22 de outubro de 2021. Que bom estamos aqui mais uma vez, viu? É uma bênção. Estou grato a Deus pela oportunidade de fazer essa leitura e de disponibilizar esses vídeos aqui no canal. Para o ano que vem acredito que será ainda mais abençoador. Vai ser maravilhoso. Se prepare para participar intensamente do que vamos fazer o ano que vem. Olha lá! Bom, hoje os textos são os seguintes. Jeremias capítulo 39, versículo 1. Vamos continuar na saga de Jeremias. Até eu estou com pena desse profeta, mas sentir pena dele é errado. Na verdade, o que ele viveu foi um privilégio. Ele ser açoitado, ele ter todos aqueles desafios que a gente lê aqui por causa do Senhor, pela mensagem do Senhor e porque Deus ama aquele povo. Então, um dia, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Neemias também, entre outros personagens. E quero dizer que, enquanto fazíamos a leitura de seus escritos, já dois mil anos depois da sua estada aqui na terra, a gente também se emocionou muito com ele e louvou a Deus pela vida dele, pela fidelidade dele ao Senhor e pela coragem dele ao Senhor. Amém? Então, Jeremias 39, 1 até Jeremias 41, 18. E aí nós já vamos começar 2 Timóteo. 2 Carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, ao seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 1, 1 até 1, 18. E aí nós vamos já ler Salmo de número 90, versículo 1 até Salmo 91, 16. E depois vamos iniciar provérbios. Já estamos chegando no fim de novo de provérbios, hein? É, provérbios, capítulos, são 31 capítulos, né? Nós já estamos no capítulo 26. Então, provérbios 26, 1 e 2. Capítulo 26, versículos 1 e 2. Que bênção, né? Então, eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, fale ao seu coração por meio dessa leitura e que essa palavra venha a transformar a nossa mente e o nosso coração. Vamos juntos? Ó Espírito Santo, esteja conosco agora. Jeremias 39, 1. Em janeiro do nono ano do reinado de Zequedias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. Dois anos depois, em 18 de julho, no décimo primeiro ano do reinado de Zequedias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio, Nergal Sarazer de Sangar, Nebo Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal Sarazer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zequedias, rei de Judá e todos os soldados, fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os dois muros, atrás do jardim do rei, e fugiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e os alcançaram. Alcançaram o rei Zedequia nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos e o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o Palácio Real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Agora eles viram que aconteceu exatamente conforme Jeremias tinha falado. Está vendo só? Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo o que ele lhe pedir. Então, Nebuzaradã, capital da guarda, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal Cerezer, conselheiro real, e os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor tinha lhe dado a seguinte mensagem. Diga ao Etíope, Ebed-melec, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Farei a esta cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade, e não o bem. Você a verá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias, depois que Nebuzaradã, capital da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Judá e Jerusalém que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse, O Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso, aconteceram todas essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã, neto de Saifã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então, Nebuz Aradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e habitou em Judá, com os poucos que haviam ficado na terra. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá. Isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido levados ou enviados para o exílio na Babilônia. Então, foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jônatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, Onetofatita, Jasanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham a intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de serví-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia e tudo lhes irá bem, ele prometeu. Quanto a mim, ficarei em Mispá e os representarei diante dos babilônios que vierem para se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomarem e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moab, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispá, onde encontraram com Gedalias, depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Coreá e outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispá e lhe disseram Você sabia que Baalis, rei de Amon enviou Ismael, filho de Netanias para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. O que será, então, dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã, Eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. Vamos lá para o capítulo 41, versículo 1 agora. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com dez homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Saifã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os dez homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, oitenta homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse, venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim todos entraram na cidade, assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que o acompanhavam mataram setenta deles e jogaram seus corpos numa cisterna. Outros dez sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhes trazer suprimentos de trigo, cevada e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e as outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispah os cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispah escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e oito homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinha resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispah depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Querut-Quimã, perto de Belém, onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Amanhã vamos continuar essa história. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 até o 18. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhes deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por vocês ao meu Deus, que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre que me lembro de você em minhas orações, noite e dia, quero muito revê-los, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. Eu sei que você, eu sei que em você, essa mesma fé continua firme, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha aí. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele, como a força que Deus lhe dá esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas nova, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo e agora ele tornou tudo isso claro para nós como a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem eu creio e tenho certeza que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada como você sabe todos os da província da Ásia me abandonaram incluindo Fígilo e Hermógenes que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão pelo contrário quando veio a Roma procurou me diligentemente até me encontrar que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo e você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso deixa a vida né salmo de número noventa versículo um diz assim Senhor tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações antes que os montes nascessem antes que formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes retornem ao pó mortais para ti mil anos são como um dia que passa breves como algumas horas da noite arrastas as pessoas como numa enchente elas são como sonhos que desaparecem são como a grama que nasce pela manhã pela manhã brota e floresce e a tarde murcha e seca somos consumidos por tua ira ficamos apavorados com tua fúria tu pões diante de ti os nossos pecados nossos pecados secretos e vês todos eles passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido recebemos setenta anos alguns chegam aos oitenta mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto logo desaparecem e nós voamos quem conhece o poder da tua ira grande a tua fúria como temor de que és digno ajuda nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria olha aí gente entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria ó senhor volta-te para nós até quando te demorarás tem compaixão de teus servos satisfaz nos a cada manhã com teu amor para que cantemos de alegria até o final da vida dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição compensa nos pelos anos em que sofremos que nós teus servos vejamos teus feitos outra vez que nossos filhos vejam a tua glória seja sobre nós a bondade do senhor nosso deus faze prosperar nossos esforços sim faze prosperar nossos esforços salmo de número 91 versículo 1 olha que lindo vamos lá preste atenção aquele que habita no esconderijo do altíssimo encontrará descanso à sombra do todo poderoso isto eu declaro a respeito do senhor ele é meu refúgio meu lugar seguro ele é meu deus e nele confio pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais ele o cobrirá com suas penas e o obrigará e o abrigará sob suas asas na sua fidelidade ou a sua fidelidade armadura e proteção não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia não tema a praga que se aproxima na escuridão nem a calamidade que devasta o meio dia ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor você não será atingido basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos se você não se refugiar no senhor se fizer do altíssimo seu abrigo nenhum mal o atingirá nenhuma praga se aproximará de sua casa pois ele ordenará seus anjos que o protejam aonde quer que vá eles o sustentarão com suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra você pisará leões e cobras esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés o senhor diz livrarei aquele que me ama protegerei o que confia em meu nome quando clamar por mim eu responderei e estarei com ele em meio as dificuldades eu resgatarei e lhe darei honra com vida longa o recompensarei e darei minha salvação aleluia eu tomo posse eu tomo posse você também? provérbios capítulo 26 versículos 1 e 2 como neve no verão e chuva na colheita assim a honra é imprópria para o tolo como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida gente esta é a palavra do Senhor para esse dia que ela possa ter falado ao seu coração que Deus te abençoe poderosamente lembra de deixar aí o seu like o seu joinha e que Deus possa abençoar poderosamente aí o seu dia lembre de compartilhar com alguém também essa mensagem em nome do Senhor Jesus fica com Deus e até amanhã e até amanhã